e também era aquela roupa da live gostou pai um gostou se gostou a gente depois mete mais e é até perfeito os o personal de 70 foi todo atrapalhado gente a pressão psicológica é muito grande lá de lá né velho é muito né é muita onda né tem que ter que levar isso em consideração nossa é muita coisa envolvida né E aí e ele usa aqueles personagens para provação de Atena o cara desse que é livre com personagem nível 70 mas ele tem os personagens depois na última luta ele foi com personagem 80 e full né não é que as personagens dele dele são todos ele tem dois personagens ele acabou botando um errado cara nós escolher né então é tipo aqui eu vou mostrar uma coisa a vocês é deixa eu ver se eu tenho aqui dois personagens Olha é o seguinte é pronto eu tenho aqui ó dois Jack é vamos supor que meus dois Jack aqui eu não percebi que os dois assim como é que você faz para usar todos os personagens vem aqui ó selecionar tudo ó ó é o que os cara faz ó aí B e aí ele colocou um lugar do outro cara né ele tem dois então acabou aí meio que se atrapalhando nisso velho é é uma pena né e ali as duas partidas ter acontecido isso mas foi exatamente o que aconteceu e E aí e a galera parece que dar no tempo de uma gente com freio Charvoso cara me sente bem né Eu tentei comprar um terno um blazer leves solto tinha um né eu me senti bem cara foi a primeira vez que eu uso sabe opinião real cara opinião real primeira vez que eu uso e que achou na moralzinha cara na moralzinha Tem pressão Fala, Severa Eu fui um dos que critiquei você Esta narração Mas foi muito divertido ver sua empolgação O Júnior um pouco mais sério E você acompanhando o raciocínio Que bom, cara, que você gostou É, opa Pô, que bom, cara Mandando a roupa, Severa Severa, manda os códigos aí do teu, bebê Era pra você comprar um terno de pastor, Severa Severa ficou elegante Ficou bonitão Código pode virar competitivo Mas todos os personagens Precisam estar nivelados Ficou lindão, eu gostei Coloca aí que eu não vi Você viu o vídeo que eu te mandei Seu David, do Collab Pô, bebê, eu não cheguei a ver se você mostrou no Insta Ainda não vi Eu vi o que Maria mostrou do Collab No Discord Só que eu não tive tempo ainda de preparar nada É, o dia tá muito corrido Muito suado Eu não tive tempo ainda De poder estar preparando Mas, logo, logo eu preparo O diferencial pode ficar na estratégia Tá evidente que o Junior mesmo na roupa Só deu para saber que era Severa pela cu do cabelo Porque eu acho que a mutada Infelizmente foi alguns problemas técnicos Que vieram acontecer Mas a GT falou que agora Vai tentar Resolvendo isso Para que não mais ocorra Foi problemas técnicos mesmo Cara, infelizmente Tivemos alguns problemas técnicos aí Mas Tudo der certo Agora vai estar filé da Bahia Amanhã vai ser Outro nível, né? Outro nível Bota aqui Não sei se alguém ajuda aqui Vou fazer isso aqui Caramba Ó, o Nico, o Nico veio Live bateu quase 4 mil As pessoas É, passou de 4 mil, né? Na partida final do Dante Passou de 4 mil, cara Foi bem bacana A gente foi a maior live, né? Lá, entre as outras Pô, o BR representaram, cara Eu senti representado, cara Eu quero agradecer Realmente a cada um de vocês aí Por ter acompanhado lá Para mim foi um prazer Espero Estar outras vezes aí Fazendo isso, né? Não tem problema Em ceder a oportunidade No meu lugar Para outros criadores agora Ir lá Fazer o papel deles, né? Mas lógico que eu quero No futuro aí, cara Se for chamado de novo Participar Acho justo Ter outros criadores agora Com oportunidade Acho demais, cara Espero que isso aconteça Do fundo do meu coração Sabe? Para mim foi uma satisfação Gigantesca, cara Não tem um problema nenhum agora Dar oportunidade para outros, véi De coração mesmo Para mim foi Nossa senhora Né? A empolgação, véi A energia é surreal, véi Estava bonitão Opa! Para! Serão, véi Curte Valeu mesmo Valeu Vocês são foda Para caralho, véi Só não gostei Estilo Faustão Não, mas não foi Proposital não, cara É que tem um delay Mesmo, né? A gente tem um Tem um delay Infelizmente Aí acaba Às vezes Interrompendo ali Sem querer Mas a gente Pô, a gente conversava Bastante Tentando realmente Fazer com que Um O outro ali Tivesse espaço Tivesse foz E pô Foi bem bacana O Dante ganhou Infelizmente não, bebê O Dante recebeu A galinha pulando Pelo meio do espeito, cara 3x1 lá A partida do Dante Né? Não deu Não viu os códigos Os códigos Ele era limitado, bebê Infelizmente O código Ele era limitado Né? E só na live Da live, né? Amanhã vai ter mais código, né? Nada a ver, mano Tudo é por causa Do delay É A gente tem Tem delay 5, 10 segundos Tipo Eu falo aqui Ele leva 5 segundos, né? Pra Pra escutar lá, entendeu? Esse Esse era o problema, né? Cara, essa Essa é a pegada, cara Que Às vezes acontecia ali De um ou outro Acabasse sem querer Né? Passando por cima ali, velho Cara, essa é a pegada mesmo Vou te adiantar o collab De Space Drift Um jogo de É, eu vi, rapaz A Maria me passou Né? Eu vi lá Mas faltou tempo aí De a gente criar um conteúdo Relacionado a isso Depois eu vou estar fazendo Né? Depois eu vou estar fazendo Se alguém for fazer Grande Aventura Entra aqui Pra dar uma ajuda Pra gente fazer aqui Severa de blazer Cabelo azul Skin rara Desbloqueada Caraca Vocês viram? Curtiu, velho Cara Eu queria ir com a Com a Atena, né? Véi Falei até pro King Pergunta aí Se pode fazer Falei até pro King